Mano, olha como o Mítico é aleatório. Do nada ele tava no clipe automaticamente. Do nada ele tava no clipe da Estremece também. Tá, e do nada ele tava no seu palco. E do nada ele tava no meu palco gravando, viu? Eu chorei, olha pra trás o Mítico, vem você, pô. Abra seu Mítico. Não, você, você, ó, eu lembro muito bem do meu lado. Mano, era um showzão. Mano, a molecadinha louca, 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 cantando. E eu apareci assim na cabeça, aí a molecada é Mítico. Não, porque os moleques eram famosaço, mano. É. Muito, ele, o refri. É, o Mítico já foi famoso. E me ajudou muito essas paradas. Por quê? Eles faziam um vlog, né? E depois do vlog eles soltavam. Então, tipo, aquele trampo que eu não tinha alcance como rede social ainda. O pessoal ia conhecendo o WM. Ia conhecendo o WM, porque os caras soltavam o vlog e falavam, mano, foram no show do cara, a galera cantando, vamos ver quem é. Me ajudou muito, mas muito. Que foda, cara. Eu sou muito grato a vocês, ao Mítico, a vocês, ao refri. Mano, e eu lembro desse show até, foi com Hungria também? Mano, eu sou horrível. Eu não sei, eu acho que eu fui com Hungria. Eu não sei, mano. Eu sei que eu tava lá, só que a gente já se conhecia. E, mano, o WM cantava. Mano, era uma energia. É, eu sempre gostei. Porra, o show, viado. Eu sei da energia, mas aquela energia tava muito louca. Era muito louca. Assim, aí você cantava. Eu lembro que você cantava, aí você olhava pra gente, pro seu DJ, tipo, Mano, eu não acreditava. Que porra é essa? É, tudo muito louco. E eu, todo mundo assim, arrepiado, falando, Mano, que doideira. Aí você, não sei qual foi a música, você não conseguiu cantar. Quando o grave faz boom. Aí você começou a chorar, aí você ficou meio assim, aí foi vindo pra trás, eu te abracei. Eu acho que esse choro é tipo, Mano, você fala assim, Caralho. Consegui. Tudo que eu passei, viado, olha isso. Acho que esse é brilho. Aí eu te abracei, eu falei, Mano, você merece, caralho. Você tá foda aqui, não sei o que. Parabéns, mano. E aí, só chorava, vendo? Chorou pra caralho. Caralho, lágrimas correndo. E eu posso traduzir esses sentimentos em palavras pra vocês. De começo, quando eu comecei cantando funk, eu comecei produzindo, né, na verdade, pra pagar minhas dívidas, mano. Não foi pra suprir minhas necessidades. Peguei amor ao bagulho. Como eu falei, eu já fui DJ do Joezinho, quando o Joezinho era só Joezinho. Já fui produtor dos caras, já fui motorista. Eu já fiz evento, eu já cantei em evento. Então eu já pratiquei tudo nessa parada, tá ligado? Do funk. E a galera sempre falou, Mano, você é bom no bagulho, mas cantando, dá não. E eu não tava conformado com isso, até porque eu desisti. Voltei por causa da parada do GG, lancei um clipe. A galera, você não é bom. Então eu vi que o meu bagulho não era talento. E eu tenho uma teoria de, tipo, que foco e disciplina. Quando você estoura pelo seu esforço, a vitória é muito mais gratificante, tá ligado? É muito maior. Foi o que eu senti naquela hora. Eu falei, irmão, eu lutei contra um exército que falava que não deu certo e deu uma porrada em cada um, tá ligado? Quando você estoura por talento, normalmente um cara fala, você é talentoso? Vem aqui. Te põe no palco já pra você cantar, irmão. Eu não. Eu tive que construir o palco, pai. Eu tive que construir o palco. Eu tive que fazer a música. Eu aprendi a fazer minhas músicas porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Então a vitória, irmão, pra mim, ela tinha um significado que hoje, hoje, no mundo de hoje, 2021, estamos aqui agora. Não posso estar num momento da hora, tá ligado? A música, como eu falei, o funk é um subgênero com vários gêneros, então tá tocando várias paradas. Mas ninguém vai apagar o que eu passei, essa experiência aí, tá ligado? E que eu construí sozinho. Não foi com a ajuda de ninguém. Tive apoio dos meus empresários. Mas quando eu abracei o mítico, foi a primeira pessoa que eu vi na minha frente. Na minha frente não, tava atrás de mim, né? Na minha frente era a galera. Não era pra abraçar a galera. Primeira pessoa que eu vi, mano, saiu aquele peso que tava maromba falando, você não é empresário. A galera falando, você não canta porra nenhuma. Não sei o que, não sei o que. Saiu aquele bagulho daquela energia ruim da galera que depositava em cima de mim. E eu falei, mano, ufa, deu certo. Acho que todo mundo chorou, mano. Acho que todo mundo chorou. Mano, meu DJ chorou porque ele sabia da minha luta. O fotógrafo chorou. Eu vi esse vídeo já. O público meio que fica, mano, tipo assim. Mano, bizarro, viado. Vai êxtase assim. Bizarro, bizarro a galera. E o refri deixou o bagulho de uma grandeza que eu chorei, pá. Ele pegou o microfone e falou, bate palma pro WM, a galera tá. Ele é foda. Eu falei que ele ia estourar. Eu fui... Ih, desligou. Aqui. Eu falei que não sei o que. Então a galera que não sei o que. E aí ele começou a cantar outra música lá que eu tenho com ele, todo mundo cantando. Então deixou o vídeo rico, tá ligado? Que foda. Pena que o vídeo eu tenho numa qualidade de imagem de celular muito ruim. Mas, mano, é pro coração, é pra vida. Eu sou muito fã do Charlie Brown, até por causa das falas e umas frases que eles tinham na música. Podem me tirar tudo que tenho hoje, mas nunca vão apagar as coisas boas que eu fiz, tá ligado? Isso foi êxito pra mim. Ou seja, no que eu me propus a fazer na época que era música, eu consegui fazer a galera cantar minha música. E meu repertório naquela época era só com música minha, não cantava música de ninguém. Eu consegui fazer 75 shows em um mês, que foi o que eu fiz. O quê? Nessa época aí? 75, mano. Acho que o único que fez mais que eu foi o Lã. O Lã fez 80 e pouco. Eu fiz 75 shows em um mês. Se você pegar no mês, dá mais que dois por dia. Era, vai, segunda-feira tinha uns baile em Campinas. Uns puteiros de Campinas. Vou ter uma balada ao papo. Terça-feira não tinha show, quarta-feira tinha. Quinta tinha dois. Sexta tinha seis, sete. Sábado tinha oito. Domingo tinha sete. Mano, então era loucura. E eu tendo que cantar rouco, eu ficava rouco, então não dava nada. Então, vamos embora. Não muda. Ele ia ter a sorte disso. Se ele ficar rouco, ele tá de boa. Galera, você não fica rouco cantando, não? Falei, fico. Ah, é?